Mais uma opção de fertilizante. O pão de rocha extraído na região é rico em potássio e tem dado bons resultados na laguna. O amaguete verdinho no pé é sinal que a colheita deve ser par. O pomar fica em Pameri, sul-deste de Goiás. Além do pão de rocha, o pão de rocha é sinal que a colheita deve ser par. O pomar fica em Pameri, sul-deste de Goiás. O scape do crist RH deve ser par. O pomar fica em Pameri, sul-deste de Goiás. Vou fazer uma coisa estranha, vou pegar o velho, e na sua via, vou dar o melhor, que ela é muito diferente. . . Legenda por Sônia Ruberti Amém. 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 Amém.